Música Fala galera, vídeo novo chegando aqui no canal pessoal Nesse vídeo de hoje não vai ser sobre miniaturas 164 não galera Nesse vídeo vai ser de figuras de ação E lembrando que o nosso canal fala de figuras de ação E também de miniaturas 164 da Hot Wheels, tá galera? Nesse vídeo eu vou fazer um unboxing de duas figuras de ação Pessoal, da série favorita minha, né? Que é The Walking Dead De um lado aqui Rick Grimes Do outro lado aqui Michonne, pessoal Então, vamos sem mais enrolação Vamos pro vídeo pra vocês darem uma olhada melhor Em cada uma das duas figuras de ação Se inscreve no canal, aciona o sininho E bora pro vídeo, galera Bom pessoal, começando aqui com a figura da Michonne A Michonne que entrou na série Deu uma melhorada grande Porque foi uma personagem Muito top, pessoal Da série Quem assistiu a série de The Walking Dead sabe, né? Michonne Acabou entrando na série Nunca imaginei que ela iria se casar com o Rick Grimes, né? Mas aconteceu, né? Que eles acabaram ficando juntos, né? Após a morte da Exposite Rick Ela ficou tomando conta além de cal E acabou se casando com o Rick Grimes, né, pessoal? Então, deixa eu tirar ela aqui do Blister, né? Pra gente dar uma olhada melhor nessa figura, pessoal Bom pessoal, já está aqui fora do Blister, né? Vemos aqui que a Michonne, ela vem com essa espada É que é a espada tradicional dela Vemos aqui que é super detalhada A espada sai aqui E vemos que ela é super detalhada Essa espada dela, pessoal A espada da Michonne Ela que é uma personagem muito importante da série, né? Da série The Walking Dead Está aqui o primeiro acessório dela Sua espada que vem também Com essa paralinha aqui Onde tem a cabeça dos zumbis, né? Creio que é representando Aqueles zumbis que estavam lá na Casa do Governador Temos aqui Temos aqui Cabecinha de um, né? Marca de facada aqui na testa Deixa eu ver se foco aqui melhor pra vocês verem Né? Cabeça aí dos zumbis Que ficava aqui dentro desse Recipiente lá na casa do Governador, pessoal Governador que era meio esquisito, né? Eu gostava de guardar essas cabeças aí de zumbi Né? Ele também ficava com a filha dele lá correntada Já morta também, pessoal Transformada, né? Vamos agora pra figura da Michonne São os acessórios, né? Essa é a figura Figura articulada, ó Vamos ver aqui o joelho Os pezinhos, né? Os pezinhos giram, ó Muito bem feito, pessoal Olha que botinha também feita aqui da figura Ela move, ó Show de bola, hein? Figura Move os braços também As mãos, ó As mãos giram também, ó Pra poder fazer as posições que quiser aqui com a espada Vem com esse capô Né? Que é tradicional dela Assim que ela apareceu na série Ela apareceu com esse capuzinho aqui também É um capuzinho da Michonne E essa é a figura, pessoal Figura da Michonne Parece muito, né? A roupa Igualzinha àquela roupa que ela apareceu Né? Uma figura articulada, ó Totalmente articulada E... Essa aqui, pessoal É a Michonne Essa roupa dela A roupa tradicional É assim que ela apareceu na série, né? Vamos ver ela aqui Com a sua espada Deixa eu ver se encaixa nessa mão Já está encaixada, pessoal Ela aqui com a sua espada tradicional, né? Ela usa muito na série Essa aqui é a Michonne, pessoal Figura top demais, hein? Aqui com a sua... Com a sua espada, pessoal A visualizada é melhor nela, né? E vamos, pessoal Agora para a figura do Rick Grimes Chegando agora, galera Com o nosso querido Rick Grimes, pessoal Aqui na caixa É o nome do ator Rick Grimes Essa série da AMC, né? Uma série show de bola, pessoal Uma das... Minha série preferida, né? Vem com esse acessório zoom aqui Que é a corrente, né? Que ele usou para prender Aquelas grades, né? Da prisão Para os zumbis não passarem, né? Tem um episódio que eles usam Essas correntes Vem também com sua arma Tradicional, né? Olha a realeza, pessoal Essa arminha aqui É a arminha tradicional Do Rick Grimes Muito bem feitinha, pessoal Por sinal Vem também com essa mão reserva Ele tem essa mãozinha reserva aqui Né? A figura também tem Vem com esse machadinho também Posso embalar aqui Para ficar melhor para ver Vem com esse machado E vamos para a figura do Rick, né, pessoal? Uma figura Show de bola Né? Olha a realeza aqui Dessas botas dele Perna gira, né? É muito bem articulada As figuras Olha que bota Bem feitinha, pessoal Os detalhes da marca Falendo Toys É muito Muito bem feito, né? Vem com essa mão aqui Em fachada Né? Ela realiza, ó A aliança aqui na mão Relógio Como podemos ver, né? A roupa Um pouco suja Cabeça gira também A figura De trás, pessoal Olha Que negócio bem feito Aqui, ó Essa parte O coudre Né? Vou colocar a arma O cinto dele aqui É bem feitinho, ó Essas figuras São show de bola Olha o cinto dele Perfeito, né? Aqui podemos colocar A arma dele aqui no coudre, né? Ela encaixa aqui Fica bem encaixadinha, ó Podemos ver também Podemos colocar ela Na mão da figura Né? Essa arma A arma tradicional Do Wiki Grimes, né? Tem uma cena muito Top care Ele segurando ela assim, né? Várias fotos Do Wiki Do Wiki Grimes, pessoal Olha aqui Que figura Top, né? Tem uma escala maior, pessoal Que é mais real ainda Parece mais ainda Como ator Aqui a parte da roupa É um pouco Suja, né? Mas é uma figura Show de bola, pessoal Muito bem articulada As pernas Que é essa parte aqui, ó Da figura Mão, gira Os braços também Giram, né? Fecha Abre Muito bem articulada, pessoal Essa figura de ação, hein? Do Wiki Grimes Então Essas duas figuras Foram na agenda de hoje, pessoal A figura do Wiki Que é uma das minhas favoritas, né? Tô pensando em comprar Ele em uma escala maior Mas Por enquanto é essa Que eu tenho Representando o Wiki Grimes Pessoal Deixar os dois aqui Um pertinho do outro, né? Na série Eles acabam Sendo um casal, né? Então tá aí, pessoal As duas figuras de hoje Que a gente Vai trazer pra vocês São essas duas aí Rick Grimes Lá atrás Tá lá Minha coleção Parte 1 De The Walking Dead Né, bichona? Bichona Acabou Caindo aqui Né, mas Tá aí, pessoal As duas figuras De ação De ação De hoje, pessoal Michone E o Wiki Grimes Valeu, pessoal Michone Não quer ficar em pé, hein? Fica em pé, Michone Fica em pé Então, pessoal O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Se inscrevam aí No canal Porque vai ter mais vídeos Como esse, pessoal Aqui No nosso canal GF Coleto Grava aí Valeu, pessoal Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri